Música Olá, eu sou a voz simulada do dono da pizzaria, Terry, e eu vim para te dar instruções em seu turno da noite. Bem, hoje você terá que ir até a sala de armazenamento, ou como a maioria dos funcionários chamam, sala antiga, entre aspas. Se você se pergunta por que desse nome, simples, lá tem dois animatronics velhos que fedem um pouco. Estamos pretendendo vendê-los para algum ferro velho daqui a alguns meses, mas enfim, você terá que ir até aquela sala e abrir alguns canos de distribuimento de água para o local amanhã. Mas primeiro, para isso, você tem que fechar o registro e abrir todos os canos e depois abrir o registro novamente. Após isso, você poderá ir embora. Hoje o seu trabalho será bem simples, já que é seu primeiro dia. Então, eu te vejo amanhã. Então, eu te vejo amanhã. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.